A questão do filme mental é, você foi numa festa? Antecipa o que pode acontecer, de repente você vai incluir permissão porque você sabe que vai ter alguma coisa especial pra você ou não, eu vou me alimentar antes de ir, porque assim eu fico tranquila fico só num drink, ou fico mais nos petiscos, eu pego um salão, uma azeitona e aí de repente na hora ali do churrasquinho eu fico mais com a carne e eu vou me adaptando, cria um filme mental do que pode acontecer e como você vai se comportar e com as pessoas você não precisa contar porque elas vão, elas tem a tendência de nos desanimar ah, de novo você vai cantar isso? nossa, mas você já sabe que não vai dar certo? ah, mas você não vai, cara, fica quieto, fica quieto não tô pedindo a sua opinião por isso que não se coloca como vítima por favor, faça o que eu tô te falando ai, coitada de mim, eu não posso comer não pode? alguém tá te amarrando? alguém tá te obrigando? você pode, gata você pode o que você quiser na sua vida o que você mais quer vida de adulto é sobre isso é sobre escolher o que a gente mais quer então poder, você pode ah, você não pode comer isso? posso, posso, mas agora eu não quero e mentalmente na sua cabeça por que você não quer? porque é à toa? não, eu quero ser mais magra não, eu quero voltar a tal controle da minha vida eu quero voltar a me reconhecer no espelho você entende que você não perde nessa história? você tá até abrindo mão, de repente, pra uma torrada mas gata, olha os benefícios olha a recompensa eu sei que o meio muitas vezes nos exige mais se ele não nos ajuda tá, isso é fato por isso que de pouquinho em pouquinho vai se driblando vai melhorando as amizades vai criando regras entre as suas relações interpessoais ensina de uma forma gentil sabe, assertiva as pessoas a te respeitar você não precisa ser agressiva eu já fui agressiva você sabe, eu não como isso que saco obrigada eu me adapto eu me adapto não precisa dar uma resposta agressiva também não posso ficar na passividade Cíntia, você quer isso? ah, eu quero tal e vou aceitando, vou aceitando não, gente que não é bagunça não você vai se desenvolvendo vai se posicionando vai mostrando pras pessoas que você tá feliz e aí eu falo muito sobre ter um processo mais fácil gostoso descomplicado você não tem que passar fome não sei se você sabe sentir fome é uma coisa agora passar fome outros 500 entende? vai mostrando essa leveza vai mostrando a decisão é porque eu quero porque agora eu tenho muitos motivos pra alcançar